Grants, fala comigo. Eu não sei por onde começar. Brooke, eu não posso te dar uma casa decente. Não posso te dar um carro que ande. Eu sou um treinador fracassado e... Eu não posso dar os filhos que você quer. Parece que nada vai acontecer. Parece que nunca vou chegar. O meu inimigo parece vencer. Dizendo que não vou alcançar. Não sei se vou suportar. Me tranco em meu quarto e começo a aclamar. E o Espírito de Deus tomar em meu lugar. Com o gemido pedindo pra Deus e me ajudar. Me ajudar. Com tua força e o Senhor meu coração tocar. Com a certeza da promessa eu não vou parar. Pois tu não vai salhar, Senhor. Minha vitória pela fé eu sempre vou alcançar. Uma nova geração de mim eu sei que vai brotar. Vai brotar em minha vida, meu Deus. Uma geração de amor. Uma geração de obediência. Uma geração de submissão Parece que nada vai acontecer Parece que nunca vou chegar Meu inimigo parece crescer Dizendo minha vitória não vai chegar Sozinho não vou suportar Me tango em meu quarto E começo Aclamar E o Espírito de Deus Calma em meu lugar Condivido pedindo pra Deus me ajudar Me ajudar Vou prasmover ao Senhor Meu coração tocar Com a certeza da promessa Eu não vou parar Eu sei que Tu não falhará Senhor Minha vitória pela fé eu sei vou alcançar Uma nova geração de mim eu sei que vai brotar Vai brotar em minha vida Meu Deus Uma geração de temor Uma geração de adorador Uma geração de obediência Uma geração de submissão Uma geração Faça de mim De temor O que Tu queres Senhor Uma geração De guiar de minha vida De adorador Surdos e demor Uma geração De obediência Uma geração Submissão Submissão Submissão